Missão do Beijo Missão do Beijo Missão do Beijo Missão do Beijo Dava 60 dolar, o beijo na testa ninguém não protesta Beijo na mão é consideração, o beijo na boca é uma coisa louca O beijo não queixo, ninguém não se queixa, o melhor beijo É o melhor beijo, é o melhor beijo É o melhor beijo, é o melhor beijo É o melhor beijo, é o melhor beijo É o melhor beijo É o melhor beijo